Fala minha torcida bulgrina, é amanhã, é o grande jogo, é amanhã, o tão esperado jogo, quanto tempo nós esperamos por essa partida, né? Mas graças a Deus vem no momento certo, momento que nossa equipe tá de bem com a vida, de bem com os torcedores felizes, os atletas felizes, e eu tenho certeza que não tinha melhor hora pra esse jogo acontecer. Amara que seja um jogo maravilhoso, um espetáculo grandioso, cheio de famílias, cheio de criança, que as ruas estejam em festa e não em guerra, que seja um derby de paz, porque quem vai sobreviver, quem vai dar mais vida a esse derby há anos e anos pra frente são as crianças, então elas não podem crescerem com violências, vendo essa violência, porque eles não vão querer ir no estádio. Então que seja um derby de paz, que seja um derby das famílias, que seja um derby das crianças, e que as torcidas façam a festa, que se provoquem mesmo, mas tudo dentro do que tem que ser, do que tem que ser leal, do que tem que ser um espelho pra nossos cidadãos, que já passam por tantos problemas, e que esse jogo seja mais um clássico maravilhoso, seja um derby maravilhoso, e que todos possam ir pra ficar felizes. Eu tenho certeza que provocação de um lado, provocação do outro, eu tenho certeza que vai dar tudo certo pra nós bugrinos, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser aquele 3x0 lindo, e eu vou estar aqui, estou do outro lado do mundo, mas estou com o coração aí com vocês, sou mais um torcedor junto com vocês. Atletas, comissão técnica, torcida, amantes do futebol, eu tenho certeza que vai ser um jogo espetacular. Tamo junto, e o meu coração tá aí com vocês. Eu sou bugrino, meu coração é verde, meu sangue é verde. Não treme não, neném, não treme não. Na hora que cair lá dentro do brinco, o bicho vai pegar. Não treme não. Não treme não, neném. Vamos que vamos, meu bugrão. Vamos ao passo a passo.